Eu me chamo Deaton Meta e tenho 41 anos, sou de Marcos, Ceará. Estou imensamente feliz em poder partilhar com os demais devotos de Santa Rita de Cássia um dos meus testemunhos de várias graças alcançadas pela intercessão de Santa Rita. Aos 7 anos de idade, minha vó era muito devota de Santa Rita e todas as quinta-feiras ela tinha a penitência de rezar em uma gruta aqui na minha cidade. E muitas vezes ela me levava junto. E ali eu pude ver o zelo e a devoção que minha vó tinha com a santa e também passei a apreciá-la. Há uns 15 anos atrás eu vivi uma situação muito difícil que aos olhos dos homens era impossível ser solucionado. Então eu recorri a Santa Rita e eu falei pra ela que não precisava ela resolver meu problema naquele momento. Mas se ela fosse resolver, ela me desse um sinal, acalmasse meu coração, me tranquilizasse. E em questão de duas horas eu estava totalmente tranquila, uma paz muito grande e ali eu tive a certeza de que tudo ia dar certo. Não sei quando e nem como. Só sei que quando eu me dei conta, tudo aquilo tinha passado. Então eu comecei a propagar o nome de Santa Rita de Cássia. Toda vida que eu vejo uma pessoa com situação difícil, eu falo pra recorrer à Santa Rita. E em 2022, eu não sabia que minha filha era devota de Santa Rita e ela veio a engravidar e no início da gravidez ela teve umas complicações e nós fomos procurar uma obstetra e o obstetra nos deixou muito triste porque ele falou que nada poderia fazer naquele momento. Então a gente tinha que esperar, porque ali poderia sim ter uma criança, mas poderia também ser apenas um sábio restacional. E a gente ficou muito aflito, trocamos de obstetra e o outro obstetra fez a ultrassom e ele falou que tem um bebê e já bate o coração. Escutem. Ali foi um momento de grande alegria pra nós, tirou toda aquela angústia do nosso coração. Mas pra minha surpresa, uns dias depois, a minha filha chegou pra mim e falou Mãe, se eu tiver uma menina, vai ser Rita. Confesso que eu fiquei muito surpresa mesmo, porque eu não sabia que ela era devota de Santa Rita e também nunca me passou pela minha cabeça, por mais que eu seja devota de Santa Rita, de ter uma filha ou uma neta que chamasse Rita. E depois veio a confirmação de que era realmente uma menina e ela falou, vai se chamar Maria Rita. Hoje Maria Rita tá com um ano e três meses, nasceu 100% saudável e todos os dias entra a nossa casa e a nossa família de alegria. Então, espero que esse meu testemunho sirva de inspiração para outras pessoas. Se tem alguém que tá recorrendo a Santa Rita, pedindo uma graça e acha que tá demorando, tenha fé que vai ser solucionado, eu vim aqui dizer que Santa Rita é sim advogada das causas impossíveis e que nada ela deixa de resolver. Tudo que é impossível para nós, é possível para ela. Espero que meu testemunho chegue a outras pessoas e que ajude também na fé e na devoção de outras pessoas por Santa Rita de casa.